Música Fala aí moçada, tudo certo, beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez para a gente falar de Grêmio e de alguns problemas que o Grêmio está enfrentando nessa busca por reforços no mercado Vamos falar sobre isso, te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações Terminando o vídeo, passa lá na kto.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito Olha só moçada, antes da gente falar sobre esse mercado de transferências o Grêmio joga amanhã contra o Fortaleza, lá na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará e o Renato vai mexer no time de novo, né? E existe uma possibilidade muito grande dele colocar em campo um time sem atacante, né? Então essa é a projeção que está sendo feita até porque tem uma questão que o Renato não pode se contradizer Ele vem preservando alguns jogadores Então quem não foi preservado ainda? O João Pedro Galvão Só que o João Pedro Galvão vai além da preservação física, pelo desgaste Vai pela questão de que ele não está jogando absolutamente nada Então ele não pode manter o João Pedro Galvão no time Então existe uma possibilidade de o Renato fazer um teste no time do Grêmio contra o Fortaleza jogar sem centroavante E aí a gente vai ver o que o Renato vai fazer Tem uma outra situação O Kahneman cumpriu suspensão no jogo do final de semana Então ele fica à disposição Mas o Renato também utiliza essa situação de preservação Será que ele vai com o Kahneman na partida diante do Fortaleza? Ele tem todo mundo à disposição Inclusive o Rodrigo Caio Que saiu no BID e agora está à disposição Pode jogar Então o Rodrigo Caio que já vem trabalhando Já vem treinando Se o Renato quiser utilizar em determinado momento No jogo, durante o jogo, enfim O Rodrigo Caio agora Ele fica à disposição Quem não fica é o Jamerson Que é só a partir da abertura da janela no dia 10 de julho Então o time do Grêmio vai mudar de novo O Renato vai ter que fazer as mudanças no time mais uma vez Mas vamos lá Falando sobre essa busca do Grêmio por reforço Primeira coisa, o elenco vai mudar no meio do ano Em poucas peças Pelo menos na questão de saídas O João Pedro Galvão volta para o Fenerbahçe O Lucas Bessós já foi informado hoje Que não vai renovar o contrato Então ele retorna para o Lanús E terminando o contrato são poucos Não tem mais Então o Grêmio espera receber propostas por jogadores Os jogadores que hoje são mais de vitrine É o Nathan Fernandes E o Gustavo Nunes E também o Gustavo Martins E ele tem que também fazer a análise A avaliação De como é que o Grêmio vai trabalhar com esses três nomes Que são jogadores que na verdade Não são necessariamente titulares São opções Se a gente for ver quando está todo mundo à disposição Renato usa Pavon e Soteu do Natak Então o Nathan e o Gustavo são reservas Para a zaga Gustavo Martins entra quando não tem os titulares Então são jogadores reservas Jovens jogadores Promissores E que o Grêmio espera Alguma situação de mercado Movimentação de mercado Para negociar esses jogadores Mas vamos lá Os nomes que foram colocados Que foram divulgados Ou que foram publicizados O Grêmio nega Mas isso o Grêmio vai fazer sempre Vai negar sempre Mas a gente tem as informações Quais são elas? O Grêmio tentou a contratação do Pedro Raul Foi lá Colocou a possibilidade De colocar o Adriel no empréstimo Esperou botar Fazer a possibilidade de botar o Nathan pescador O Nathan disse que não queria sair do Grêmio Não quer sair do Grêmio E isso aí a gente já falou em outro conteúdo aqui O Nathan é um cara que amarra muito bem seus contratos Pode até não estar jogando Mas o contrato dele está bem amarrado E por isso ele não vai sair do Grêmio Ele não vai ser colocado numa negociação E o Grêmio tentou então o Pedro Raul O detalhe é O Corinthians quer emprestar Só que não vai pagar nada do salário E o Grêmio esbarrou nisso Porque o salário do Pedro Raul é bem alto Ele é um jogador que ganha quase na casa dos 900 mil reais por mês Então o Grêmio esbarrou nisso Não tem dinheiro Para pagar o salário do Pedro Raul Ou o Grêmio não quer pagar isso Para um jogador que será considerado reserva Que é menos do que o Grêmio paga hoje Por exemplo Para o João Pedro Galvão Mas o Grêmio não quer pagar isso de novo Pelo Pedro Raul O Grêmio conversou com o Vina Mas existe aquela questão assim É o jogador que está se oferecendo É o Grêmio que fica analisando Ele tem que se enquadrar nas questões Propostas pelo Grêmio E a repercussão não foi tão positiva assim Por isso o Grêmio Deu uma recuada nessa situação E o Grêmio demonstrou interesse sim Na contratação do Felipe Coutinho Mas o próprio jogador Já mandou avisar Que não vai jogar no Grêmio Não vai jogar no Grêmio E em nenhum outro clube Que esteja tentando a sua contratação Se ele voltar para o Brasil Ele só vai jogar no Vasco da Gama Então são questões que vão ficar abertas A próxima janela vai abrir O Grêmio precisa reforçar E até o momento Os movimentos não são positivos O Grêmio está falhando de novo Vai chegar o momento das contratações E o Grêmio vai se perder Nesse mercado que não aparece Esse mercado que tem que ser um pouco mais criativo E é algo que o Grêmio não tem conseguido ser Criatividade é o que anda faltando Para a direção do Grêmio E aí vai acabar sobrando Aqueles jogadores que não assinarem com ninguém E aí vai ser bem A sobra de mercado mesmo Para o Grêmio reforçar o time Visando o restante da temporada Vamos ficar atentos a tudo isso E trazendo as informações aqui para vocês Então te inscreve aqui no canal Deixa o like aqui no vídeo E ativa as notificações Obrigado pela companhia E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho